Meus amigos, minha gente da Nova Brasil FM em Rede Nacional, segunda-feira, 16 de outubro de 2023. Ótima semana com Deus e saúde! A pauta hoje é o início da semana com o Censo do Ensino Superior, divulgado pelo Ministério da Educação, com um dado que considero estarrecedor. Pasmem! 40% das vagas nas instituições públicas estão ociosas. De cada 100 vagas no Ensino Público Superior, 40 não estão ocupadas. Nas instituições particulares, o índice dobra é de 80%. No conjunto de 23 milhões de vagas disponíveis para o Ensino Superior, no ano passado, apenas 4,7 milhões foram preenchidas. O curso e o Censo do MEC ainda constatou que quase 80% dos jovens de 18 a 24 anos não estão na faculdade, sendo que 32% sequer concluíram o Ensino Médio. Algumas perguntas são inevitáveis, senhoras e senhores. O ensino público, o ensino básico, perdão, o ensino básico não prepara o estudante para ele passar pelo processo seletivo? Ponto de interrogação. Os critérios de ingresso no Ensino Superior estão adequados? Ponto de interrogação. Por que jovens não se motivam para cursar uma faculdade? Mais um ponto de interrogação. Essas e outras indagações precisam ser respondidas de forma clara, precisa, objetiva. Pela grandeza dos números mostrados no Censo do Ensino Superior, é imprescindível um levantamento minucioso sobre as causas de um quadro tão preocupante. Nova Brasil FM em Rede Nacional, Brasília Direto, Jorge Cajuru.